Ainda não encontrou aquela skin daora pro seu console? Então compre uma na Pop Art Skins e quer ficar milionário no GTA V Online, Pedro Modder, links na descrição. Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo e hoje trago pra vocês mais uma gameplay do GTA V com gráficos ultra realistas. Galera, esse aqui é o Redux Mod, eu instalei um pack de 200 carros reais, hoje começando com essa Range Rover Vogue, tem uma outra dela ali do lado, um carro da Ford da Polícia, Mustang ali na frente, olha que legal, vários Mustangs aqui atrás, galera. Vocês pediram muito pra eu trazer essa modificação aqui pra PC, esse aqui foi feito pelo Josh Romero, que é um gringo, só que parece que ele abandonou o projeto, por isso que eu não trouxe mais vídeos, né? Porque o mod tava começando a bugar, várias atualizações estavam vindo no GTA V e o mod não funcionava, eu consegui fazer ele funcionar, lendo bastante em fóruns e tudo mais, e decidi trazer com carros reais aqui pra vocês, pra dar uma diferenciada no conteúdo, cara, olha que lindo. Alguns outros carros não foram substituídos, tipo aquele táxi, alguns caminhões, mas é pouca coisa que não foi substituída. Dá pra ver uma BMW, Nissan 370Z, olha que louco, mano, Mustangão ali na frente, nossa, pera aí, vou atravessar o farol aqui, mano. Olha a nave que tá aqui, mano, Lamborghini Touareg ali também, lindo, 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 sério, se você não vê nenhuma diferença, literalmente sem problema, eu brinco com isso porque mudou muita coisa, tanto as texturas, o efeito que você mexe o carro à câmera, tá vendo, ó, todo o efeito visual de cor e tudo, tudo mudou, cara, é um GTA V novo, tá ligado? Praticamente mais ou menos o que a gente vai ver no GTA VI, até o pessoal falou, a polícia entra na ação aí, ó, eixa, aí sim, o pessoal fala, pô, piloto do GTA VI nem lançou, como assim, cê sabe? A gente sabe que o GTA VI vai ser mais real, então, pelotão, arrebenta nesse like, deixa esse gostei, será que a gente consegue passar da marca de mais de 3 mil likes? Vou furar esse fórum mesmo aqui, velho, dá licença, mano, quero curtir os carros reais aqui, vou mostrar só na praia pra mostrar um pouco desse efeito aqui que eu coloquei, vocês falaram que tava muito claro os efeitos, tava muito exagerado, Eu coloquei um efeito mais ou menos como é na vida real, que, ó, o preset, né, são 14 opções de cores que você pode colocar nesse mod, eu coloquei a Deep and Rich, ou seja, é, profundo e rico os detalhes, né? Vamos pular aqui, mano, olha que lindo, velho, cês pedem pra ir na água, olha só, uia, mano, tá bem pesado, tô rodando na GTX 970 com o processador i7, mesmo assim, com os carros e tudo mais, é, tá bem pesado pra rodar, não é qualquer computador que roda, Ih, cês viram a Porsche passando ali, mano? Os amassados do carro mudou e tudo mais, vamos aqui, olha só, mano, no meio da estrada, se liga esse asfalto novo, que lindo, ó o Chevy Chevelle, ixi, que atropelaram Vamos começar por carros compactos, galera, aqui a gente tem um Golfzinho, duas portas, Golf MK5 esse aqui, não foi lançado no Brasil, nossa, que linha NSX tá bonito, hein? Esse aqui, olha só, um Peugeot, mano, nem sei que modelinho desse aqui, Peugeot dos 107, nem tem no Brasil, vamos ver esse aqui, ó o Prius, mano, carro elétrico, olha que lindo, velho, vamos ver esse aqui, o Prius, olha só o Prius da Patrulha, olha, uia, velho, Mini Cooper, mano, meu pai que pira em Mini Cooper, velho, Caraca, que lindo esse Mini Cooper, ó o bug de texto, ó o bug, isso aqui é porque tá muito pesado a minha placa de vídeo, né? Então vamos ver aqui, olha que carro é esse aqui, mano, é um Aston Martin, velho, só os compactozinhos, olha só, mano, escorre o Volkswagen, né? Cara, olha só, velho, é um Meganezinho gringo, velho, caraca, que louco, cupê, vamos ver o que tem aqui, mano, nossa, galera, para, olha esse Bentley, mano, vai tá dando umas quedinhas de frame, galera, tá vendo aquele nesse bug? Porque tá complicado rodar, tentei dar uma consertada aqui no gráfico, aqui, tentei diminuir algumas coisinhas, vamos ver aqui, ó, vamos colocar o tempo, a temperatura que dá para mudar, colocar uma temperatura mais legal, olha que louco, mano, Ah, nossa, olha a noite que dá, nossa, sério, velho, sério, tá muito bonito, assim, ó, Extra Sunny, que é o sol mais bonito, né? Um dia mais ensolarado, fica sensacional com esses gráficos, cara, sensacional, olha que lindo, velho, E assim, não só gráfico, não só textura, não só efeito visual, mudaram também como as pessoas reagem, fica mais realista, por exemplo, ó, quando você encosta em uma pessoa, ela tenta se segurar no capô do carro, enfim, ó, é, essa não, porque eu peguei ela em cheio, né? É, ó, tá vendo, a pessoa tenta pegar no carro para sobreviver, enfim, vamos ver aqui, XM, olha só essa panameira, moleque do céu, vamos passando rápido, galera, Mecha, Mercedes também, olhinha, esse aqui é o Infinity, é Infinity também, só carro louco, mano, só carro da hora, vamos chamar por, olha a BM, mano, Vocês que pedem em primeira pessoa, é que tá com o óculos do Franklin aqui, vamos tirar os carros aqui, senão vai ficar muito pesado, olha só, mano, tem um desfoque um pouco desnecessário no painel dos carros, isso eu confesso, Pra dizer, tipo, a gente tá focando na estrada e não no painel, isso poderiam corrigir, mas assim, olha essa BM, mano, caraca, nossa, mano, é só uma BM, mas essa aqui tá meio amassada, né? Só a BM melhor que a outra, Hyundai, nossa, mano, Rolls Royce aqui, velho, caraca, só carro de, olha esse conversível aqui, será que funciona? Ah, para, mano, magnata isso aqui, de magnata, a polícia tá vindo aí, a gente podia, tem os Toyota Selly catunado, mano, olha que show, e a polícia tá aí, mano, tá na sacola, Olha o carro da polícia, galera, ó, um Chrome Victoria, vou mostrar as armas pra vocês, o som, ó, o som todo mudado aqui, ó, olha o som dos caras, mano, Nossa, ó, do tom do dano, ó, você viu, o dano fica aparente na tela, olha o som da pistola, velho, vamos ver aqui, ó, essa vintage aqui, ver se mudou, Nossa, certo, todos os sons da pistola foram, não, só da pistola, né, por exemplo, a gente pega aqui, ó, RPG, eita, RPG, amigo, ó, se liga, Nossa, olha, mano, olha o estilo, os carros explodem, as pessoas reagem, o barulho da arma, Bom, galera, voltei aqui, tem um Camaro aqui, deu um problema técnico, tá muito pesado mesmo, se eu tentar ficar spawnando os carros do jeito que eu tô tentando, Vai realmente dar aquele bug lá, e não tem só carro, mano, tem moto nova, velho, deixa eu ver se tem uma moto louca aí pra gente pegar, Por exemplo, essa Bat aqui, olha só, Ripsaw, que louco, quem gosta de moto pra caramba, olha essa Yamaha, mano, Nossa, olha essa BM, mano, essa BM, eu lembro, nossa, tem nitro, olha que louco, velho, não só isso, tem outras motos mais simples e também motos brasileiras aqui nesse pack gringo, Tem essa Yamaha, eita, bati aqui no, ó, o carrão em pala, a Sanchez, claro que tinha que ser a XT660, olha que da hora, Vamos dar um grau aqui com o francão, o legal é que tudo foi substituído também, como os outdoors e tudo mais, tá tudo muito mais real, Vamos pegar os esportes, galera, que vocês mais gostam, né, mano, nossa, velho, olha esse Aston Mar, já tá dando aquela bugada, Olha a BM, mano, vixe Maria, velho, vamos aqui, ó, vamos pegar, olha só o jeito que sai o carro, o Buffalo, o que que é? É o Challenger normal, Challenger não, Charger, né, Carbonizer, nossa, olha a Ferrari, mano, Caraca, moleque, olha o jeito que escapa, mano, meu favorito é esse aqui, o Nissan Skyline, cara, que maravilhoso, Galera, não vai dar pra eu mostrar todos os carros, eu não sei porquê, ele tá com capacete, sabe por que ele colocou capacete? Não vai dar pra ficar mostrando todos os carros aqui, senão o jogo vai dar uma bela de uma bugada, Olha só, mano, Z4 do papi ali, Chrysler, nossa, olha, nossa, essa Ferrari é vermelha, mano, carro super, por exemplo, o Adder é um dos meus favoritos também, que ficou essa Bugatti Cheiron aqui, ficou sensacional, Ô Franklin, caramba, tira esse capacete, meu Deus do céu, olha isso, mano, coloca aqui, ó, tem esse desfoque aqui, como eu falei, mas olha que louco, mano, caraca, olha como tá correndo os carros, estão correndo mais, tá tudo mais, show de bola, meu Deus, olha, olha o capote, olha o capote, pegou, olha só o Scalade, acabou, acabamos de acabar com o Scalade, pegar o Osiris aqui, olha, moleque, T20 aqui, continua sendo a Maquilar, nossa, meu Deus, mano, olha essa Lambo, velho, olha, bugou, nossa, arrebentamos a Lambo, sobre os efeitos visuais que eu tava comentando com vocês, é bem legal que assim, ó, aqui seria tipo de manhã, aqui a tarde, a noite, olha que louco, mano, olha começando 5 da manhã e pouco, que sensacional, velho, a noite, assim, é muito parecido com a vida real, isso que é o mais da hora, quer ver aqui o tempo, extra sunny, neutral, acho que a noite não muda, nossa, olha assim, mano, que louco, parece São Paulo à noite, velho, olha que lindo que tá, na moral, imagina chegando aqui abalando com esse carro aqui, olha só, mano, caraca, vamos lá, olha o Supra, olha o Supra, que lindo, moleque, olha essa região que não tem iluminação, mano, se ele não tem poste na rua, fica muito escuro, fica muito realista, olha, capotamos aqui, pegar um Muscle aqui, mano, olha que show esse Hot Rod, velho, olha isso, é da Ford, mano, caraca, que loucura, tem até teto solar esse carro, vamos lá na região do interior, que vocês me pedem bastante pra eu ir lá e mostrar como é que tá, a região das, a do, da árvore aqui, da Vinewood, da placa também, tá muito bonito, essa região de floresta, olha os animais, mano, vamos dar um rolê de Supra aqui, mano, dá uma roubadinha, Supra não, velho, vamos de Porsche, velho, porque eu já tinha dado rolê no outro vídeo de Supra que eu mostrei esse pack, olha só, mano, o Sunshine aqui, o pôr do sol maroto aqui, vamos lá pro interior, mano, olha só, olha, 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 olha quanto escapa, mano, tá bem realista a forma que o carro se comporta aqui no game, velho, caraca, olha as nuvens, mano, olha que viagem, velho, olha isso, mano, caraca, mano, a sério, parece que eu tô, tipo, viajando por Nevada, cara, que loucura, velho, tá muito bonito, sério, eu jurava que eu achava que era o bug do jogo ali, falei, é mentira, não tô vendo aquilo ali, pô, agora amassamos o carro aqui, né, pegar um Chrome Victoria da polícia aí, mano, olha a moral, eu piro num Chrome Victoria, velho, caraca, é muito lindo, velho, vamos aqui na via, olha só, mano, caraca, o interior é bem assim, tem essa cor amarelada, olha que louco, velho, não, na moral, galera, sério, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, me comenta aí quais carros vocês querem ver nesse gráfico Redux ultra realista, coloca o que vocês querem aqui ver, porque não vai dar pra mostrar todos os carros, óbvio, se não é dar um vídeo de 40 minutos, lindo, 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 essa área do interior aqui, sério, cara, galera, compartilha esse vídeo que tá sensacional, nossa, tá tendo um tiroteio aqui, mano, se liga, tá tendo um tiroteio ali, velho, olha isso, mano, olha o hotel aqui, velho, caraca, se liga, galera, olha o tiroteio que tá tendo aqui, a gente ajuda ou não? Ah, mano, eita, travou, bom, galera, o jogo travou de novo, e agora só a finalização aqui, velho, tá na moral, tava lindo demais, olha só, tô com o camaro amarelo aqui na chuva, até o efeito da chuva, tá, ah, vai, bati na polícia, meu Deus, aí, policial, não, não, atira não, policial, foi sem querer, foi sem querer, então é isso aí, galera, compartilha o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, vídeos novos todos os dias, às 15 horas, e às 19 horas, já pedi pra vocês compartilharem e tal, já pedi, falei tudo isso aqui, porque às vezes eu esqueço que eu vou falar no final do vídeo, mas comenta aí como eu tinha dito, beleza, velho, caraca, olha que lindo na chuva, mano, olha, o carro roda mesmo, velho, camaro de atração traseira, esse sabão aqui que tá água, meu Deus do céu, eu vou ficando por aqui, beloto vazando, falow!